Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa quarta-feira! E tô trazendo novamente esse quadro aqui que eu gostei muito de fazer, gostei muito de produzir, de gravar, que é o Verdades Sinceras, 10 Verdades Sinceras, pra falar sobre o atual momento do nosso treinador, né? De Alberto Valentim no Atlético. Então convido vocês ficarem até o final. Eu acho que a última verdade, a verdade de número 10, é uma verdade muito importante pra gente ressaltar em todo esse momento, mas até lá tem outras nove verdades que também eu acho que são reflexões muito necessárias pra gente pensar, pra avaliar o trabalho do Alberto, pra criticar o trabalho do Alberto, pra dar respaldo pro trabalho do Alberto. Então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, virar membro do canal é muito importante, comentar no vídeo, faltou alguma verdade, teve alguma verdade que você achou que realmente chama mais atenção, a verdade de número 1, de número 2, dá uma moral que ajuda muito no nosso engajamento e obviamente agradecer e pedir pra vocês fortalecerem também lá o pessoal da KTO, que ajuda muito a gente a continuar produzindo o nosso conteúdo aqui. Então KTO é uma casa de apostas, pra quem não sabe, no primeiro depósito, usando o código 3, numeral pontos, você tem direito, pontos tudo maiúsculo também, você tem direito a mais 20% de bônus. Então botou 100, ganhou 20 para aquela aposta mais difícil, aquela aposta mais complicada. E obviamente também o pessoal da Evolução Pisos, o link tá aqui embaixo, se você estiver fazendo uma obra, opta pela Evolução Pisos. Beleza? Então vamos lá para as nossas verdades sinceras, pelo menos pra mim, né? São verdades muito sinceras. E a verdade de número 1, que começa lá atrás, quando o Alberto é contratado. Não sei se foi o Alto Uri que optou pelo Alberto, não sei se foi o Petralha que optou pelo Alberto, não sei se foi o Marciolara que optou pelo Alberto, mas por toda a carreira, por toda a trajetória, mesmo a gente tentando ver algo bom nesse processo de Alberto Valentim como treinador, era inacreditável a escolha do Atlético Paranaense pra ter Alberto Valentim em comando. É um Atlético que acaba de abrir mão de Antônio Oliveira, sabe? Ah, mas foi o Antônio que pediu pra sair, foi o Antônio que pediu pra sair. Mas é um Antônio que poderia ter permanecido caso o Atlético desse respaldo a ele. Teve ali um bom momento com o Alto Uri e com o Lazzarone e opta pelo Valentim. Se fosse pra optar por alguém novo, alguém dessa escola de técnicos que o Atlético valoriza tanto, cara, melhor seria optar pelo próprio Lazzarone, né? Que era um cara que já tava lá, era um cara querido também, um cara que mostra no repertório, uma referência quando o assunto é auxiliar. O Lazzarone certamente ficaria privilegiadíssimo. O mundo ideal era investir num técnico. O Atlético precisa começar a investir em treinador. Mas foi pensar no Valentim, eu não sei como, tinha saído do Cuiabá, vinha de trabalhos ruins, em contextos ruins, em contextos ruins, mas não tinha por que apostar nele. É o famoso desnecessário, é comprar uma briga com alguém que nunca mostrou ser tão talentoso ao ponto de valer a pena comprar essa briga. É isso que eu tento trazer pra vocês, tá ligado? Então essa é a verdade número 1. Inacreditável Alberto ser técnico do Atlético. Aí a verdade número 2 é muito parecida, mas entra em outra vertente. E é inacreditável Alberto ainda ser técnico do Atlético. O que eu quero dizer com isso? Beleza, ele foi contratado. Discutível? Discutível pra cacete. Mas ele nunca se justificou. É um Alberto que não tem um aproveitamento foda. É um Alberto que não tem um desempenho foda. É um Alberto que não tem um potencial foda. Não tem uma perspectiva de futuro. Por que Alberto Valentim ainda é técnico do Clube Atlético Paranaense? Não tem uma explicação. A diretoria do Atlético pode... Cara, eu quero manter um treinador jovem pensando lá na Cap Academy. Na Furacão Academy, sei lá qual vai ser o nome. Beleza, irmão. Mas tem tanto treinador jovem talentoso, cara. Tem tanto treinador jovem louco por essa oportunidade que o Alberto tá tendo. E já fez mais na carreira. E tem mais pra oferecer do que o próprio Alberto. Cara, eu confesso que eu não consigo entender por que essa escolha. E aí por que comprar essa briga por causa do Alberto? O Alberto é um cara querido. O Alberto é atleticano. Mas não merece, velho. Com todo respeito, Alberto. Com todo respeito. Não merece, tá ligado? O maior mérito do Alberto em 2021 foi a humildade em manter tudo que vinha sendo feito por Lazzarone e Auturi. Essa é a verdade de número 3. Porque saiu o Antônio. O Atlético vivia um péssimo momento. Tinha acabado de ser eliminado pelo Cascavel. Os jogadores já estavam numa rotação muito abaixo. Entra o Auturi. O time se classifica contra o Santos. Cria todo um cenário ali muito positivo, se eu não me engano. O time se classifica contra o Penharol. Ainda com o Auturi, Lazzarone, com aquela comissão ali no banco. Já que o Alberto só treina na final da Sul-Americana. Então tava tudo meio certinho ali. Entrou o esquema de 3 zagueiros. Eric Cittadini jogando muito ali na frente da volância. O Teres e o Nicão estavam se reencontrando ali na temporada. Não era um esquema vistoso, mas era um esquema competitivo. E o que o Alberto fez ao chegar? Basicamente manter ali 70, 80% daquele cenário. Acho que foi o maior mérito do Alberto até agora com a camisa do Atlético. Porque ele trouxe pouquíssimo de algo autoral. O Alberto não trouxe algo novo. O Alberto não trouxe algo que ele tenha pensado, que ele tenha desenvolvido. Se trouxe, é muito imperceptível ainda ao ponto da gente não trazer pro vídeo. Ninguém quer sacanear o Alberto. A gente quer fazer com que o Alberto seja um profissional valorizado, obviamente, pelo que ele faz. Se ele não faz, ninguém vai estar aqui também de maluco exaltando um cara por ele ser bonitão. Tá ligado? Aí tem a verdade de número 4. Algo que me incomoda um pouquinho, mano. Algo que me incomoda um pouquinho. Acho que se o Alberto fosse sincero com a torcida, virasse e falasse, cara, eu não estou conseguindo. Essa semana eu tentei isso. Essa semana eu pensei isso. Essa semana a gente trabalhou isso. Mas eu não estou conseguindo. Acho que o trato da torcida com o Alberto seria completamente diferente. A relação da torcida com o Alberto seria totalmente diferente. Sinceridade, mano. Acho que é muito importante qualquer tipo de relação. E tá na hora do Alberto ser sincero, mano. Eu não estou conseguindo. Eu não sei porque eu não estou conseguindo. Eu estou trabalhando muito. Eu estou estudando muito. Eu estou sendo sincero com o meu elenco. Mas as coisas não estão acontecendo. Então, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar tentando melhorar pra entregar o melhor pra vocês. Não ficar dando desculpinha. Ninguém aguenta mais essas desculpinhas do Alberto. Ah, não tem um elenco todo. Ah, não tem fulano. Ah, não tem condição física. Ah, tem muita lesão. Não precisa de todo mundo pra ir ganhando caracas, não. Não precisa de todo mundo pra ir ganhando coxa, não. Tá ligado? Número 5. Alberto acreditou que poderia entregar mais e ainda não conseguiu. Acho que isso aí já diz tudo. O Alberto, quando aceitou a proposta do Atlético, acho que passou muito na cabeça dele. Puts, velho. Finalmente eu tô indo pra um contexto favorável. Finalmente eu tô indo pra um contexto que vai fazer eu render o que eu acredito que eu possa render e que eu não consegui render em Cuiabá, em Vasco, em Havaí, em Botafogo. Agora eu vou pra um clube certinho e o Atlético vai me potencializar. Só que não é assim, né, mano? Só que não é assim. O Atlético ainda não conseguiu potencializar o Alberto e o Alberto não conseguiu potencializar o Atlético. Eu acho que na cabeça dele as coisas seriam muito diferentes. só que tem um preço, só que tem uma necessidade de ter um mínimo de qualidade ali, sabe? Então acho que o Alberto tá decepcionado com ele mesmo e tá fazendo de tudo pra fazer esse jogo virar. Eu acho que o Alberto tá trabalhando pra caralho. Tem informações que o Alberto tá trabalhando pra caralho internamente. Mas tá difícil ainda, tá difícil. Agora a gente vai pras cinco últimas verdades, tá? Fica até o final que agora tem verdades assim que eu acho que são bem legais, mano. Bem legais. Então deixa o like, vê o vídeo até o fim, se inscreve no canal porque agora a gente vai pra verdade número seis. O Alberto tem muita dificuldade em potencializar os jogadores. E eu falo isso, mano, porque assim... Qual jogador cresceu muito com o Alberto? Talvez possa vir o nome do Eric na cabeça, mas foi um crescimento também muito ligado a uma sequência física que o Eric conseguiu ter, né? Qual jogador cresceu muito com o Antônio Oliveira, por exemplo? Vitinho cresceu muito com o Antônio Oliveira. O Abner cresceu muito com o Antônio Oliveira. O Christian cresceu muito com o Antônio Oliveira. O Terence cresceu muito com o Antônio Oliveira. O Babi cresceu muito com o Antônio Oliveira. Tá sentindo a diferença? Tá entendendo? Quando um treinador potencializa, o jogador fica claro pra todo mundo. Fica claro, fica nítido e cristalino. A gente vê só jogadores em queda. A gente não vê jogadores subindo. A gente vê um Abner entregando menos, a torcida pegando no pé. A gente vê um Kelvin entregando quase nada. A gente vê uma zaga sendo questionada. A gente vê uma dupla de volante não gerando confiança. E por aí vai. Então falta esse trato do jogador também de pensar na própria carreira, mano. Eu vou estar aqui com um cara que não me potencializa e mesmo assim eu vou dar respaldo pra esse cara. Não que os jogadores tenham que fazer uma greve. Mas também precisa ter um papo direto ali. Os jogadores precisam ter voz no vestiário, tá ligado? É verdade, número 7. Essa aqui talvez seja a mais polêmica. O time já jogou muita bola com o Alberto e não conseguiu trazer os resultados. É foda, né, mano? Porque o Alberto já fez boas partidas. O jogo contra o Caracas, se a gente tivesse acertado o gol, talvez pudesse ser uma das maiores goleadas internacionais da história do Atlético. O Atlético criou muito. Assim como o Atlético criou muito contra a Santos ano passado, contra a Fluminense, contra a Bahia, contra a Chapecoense. Isso que tá vindo na minha cabeça, assim. O próprio jogo da Recopa, o Atlético cria bastante. O Atlético já teve bons momentos com o Alberto. Não são apenas momentos ruins. Contra o Palmeiras também. O Palmeiras vindo com o time reserva aqui na Baixada. Só que ele não consegue trazer resultado. O Alberto tem uma grande dificuldade de transformar desempenho. E não são muitas vezes que o desempenho é muito acima da média, não. São poucas vezes que esse desempenho realmente se sobressai. Mas ele tem essa certa dificuldade de transformar desempenho em resultado. Isso é muito fato. Aí vem a verdade número 8, que é um pouco interligada. E se esses resultados estivessem vindo, ele continuaria sendo fraco e o time continuaria tendo pouca perspectiva. Sabe? E eu acho que esse aproveitamento aí que todo mundo fala, 30 e poucos por cento, é um aproveitamento que poderia estar na casa dos 50, 60, sabe? Mas é um aproveitamento também que faz o Atlético não ficar perfeito. Tipo, não seria um mundo ideal, tá ligado? O Atlético continuaria tendo que investir num técnico melhor. O Atlético teria que continuar investindo num profissional que capacitasse o seu elenco. Um profissional que tivesse uma ideia de jogo melhor definida, sabe? Então não é questão apenas dos resultados que geram essa cobrança com o Alberto. É um modelo de jogo, é uma ideia, é a falta de capacidade de desenvolver os jogadores, enfim. É um combo, tá ligado? Não é só a falta de resultados. Número 9. Alberto tem pouquíssimo futuro no Atlético e até mesmo como treinador. Vejo o Alberto como um profissional muito queimado. Qual... Alberto demitido amanhã no Atlético. Qual clube apostaria em Alberto Valentim como seu treinador? Muito difícil, né, mano? Muito difícil a gente pensar. Qual clube pensaria em Alberto Valentim como seu treinador? Então, lamento. Lamento pra cacete, assim. Mas... É um cara muito queimado no mercado. E detalhe, é um cara muito queimado no mercado treinando um dos melhores times no futebol brasileiro. Isso é muito doido. Número 10. Mas Alberto não deixa de ser ídolo. Muito atleticano. Então, independente do trabalho ruim que ele vem fazendo, lá o que a gente tem que ter na nossa cabeça é... Respeito sempre a quem respeita essa camisa. E o Alberto respeita muito o clube atlético paranaense. Quem sabe em algum momento pode vir como auxiliar, como profissional da Cap Academy, como até mesmo como treinador em outro momento. Quando ele estiver mais pronto, mais qualificado, mais condizente com o momento do clube. O que não é uma verdade hoje. Ainda está bem, bem, bem distante. Então, Alberto, pensa, reflete. Diretoria, pensa, reflete. O que não dá é pra gente chegar em abril e ter basicamente quatro meses da nossa temporada jogados nulos. Valeu? Tamo junto a nós. Obrigado, KTO. Obrigado, Evolução Pisos. E, Alberto, reflete. Por favor, reflete.